O desafio é que os jovens, eles... É normal, né? Quando você é adolescente ou você é um jovem adulto, você não quer ser muito diferente. Você pertence a algum grupo, você quer ser parecido. Só que o que as empresas valorizam, o que o mercado valoriza não é o igual, é o diferente. E até mesmo como organizar a live de hoje, né? Então, fica com a pergunta. Você acha que esses projetos de desenvolvimento pessoal, como o MOVE, a Academia do Futuro, os jovens da clínica, os jovens de Seinens, são e foram importantes na sua trajetória de vida até agora? E quanto que esses projetos te ajudaram a aproveitar melhor as oportunidades que foram aparecendo no futuro? Eles foram fundamentais na minha vida, porque a gente, na nossa cultura, a gente cresce, e não é por maldade, tá? Mas, assim, os nossos pais, do lugar que eles vêm, da nossa origem, a gente é educado a ser sempre um bom aluno, né? Ou uma boa aluna. E na visão, geralmente, dos nossos pais, o que é ser um bom aluno, é você fazer o que o professor manda, né? É você obedecer o professor, é você ter respeito, e muitas vezes o respeito significa não questionar, não criticar. E o que eu fui aprendendo é que, pra mim, acho que o bom aluno é assim, talvez seja o que obedeça o professor, mas pra mim, o aluno fora de série, o aluno fora da curva, é aquele que vai além, é aquele que descobre a sua própria voz, sabe? que faz as coisas porque ele ou ela querem, descobriram, tem uma paixão, eles vão atrás, eles usam aquilo porque eles têm um sonho, porque eles têm um projeto, porque eles têm uma visão. E eu acho que é isso que depois dificulta muito a vida, de quem acaba passando por essa fase da escola, achando que o que vai gerar sucesso depois, é você dizer o que tem que ser, é você obedecer o que os outros dizem pra você fazer. Quando eu acho que você tem que descobrir o seu próprio caminho, que você pode ou não concordar com os outros, você tem que escutar, e eu acho que isso é sábio, mas você tem que encontrar o seu caminho, e isso passa também a algum grau por questionar o que outras pessoas, talvez inclusive seus pais também falam. Não necessariamente o que é bom pra eles, é bom pra você. E eu tô falando isso correndo risco de me comprometer aqui, mas é isso que eu acredito. E eu vejo na minha vida depois, eu não teria ido pra Stanford, eu não teria sido aceito lá se eu não tivesse passado pelo Move, se eu não tivesse passado por todas essas outras coisas. É isso que me fez ser diferente. E o desafio é que os jovens, eles... É normal, né? Quando você é adolescente, ou você é um jovem adulto, você não quer ser muito diferente, você pertence a algum grupo, você quer ser parecido. Só que o que as empresas valorizam, o que o mercado valoriza, não é o igual, é o diferente. Stanford, por exemplo, eu falo isso porque eu, por ter estudado lá, eu entrevisto alunos que vão, que querem ir pra lá. Todo aluno que quer ir pra Stanford vai passar por uma entrevista. E o que a gente tá buscando, não é só o aluno que tem boas notas. É o aluno que fez outras coisas, é o aluno que tem alguma paixão, que pode ser qualquer coisa. Pode ser desde colecionar selo, pode ser videogame, pode ser futebol, pode ser qualquer coisa, mas que tem uma paixão, que foi atrás, que aprendeu, que caiu, que errou, que levantou, mas que tem uma história mais interessante pra contar, que não seja só notas. Então, pra nós, falando pra esse nosso grupo aqui do Nipo, eu desafio cada um a tentar encontrar essa voz que você tem, algo que te faz diferente dos outros, não que te torne igual, sabe, mas o que te torna diferente, o que te faz ser único, descobrir isso, buscar, porque no final das contas, você tem que agradar você, não os outros. Sim. Obrigado. 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 Obrigado.